Música Fala galera, ó nós de volta aí, beleza com vocês aí? Vocês estão bando? É, Luiz Gustavo Peixeira na área com você aqui E hoje vamos um pouquinho de limpeza de salmão, né galera? É, esse salmão aí, na verdade são dois salmão que tem aí no vídeo Mas eu vou deixar só pra vocês verem um É, o cliente comprou, né? Inteiro, pediu pra mim limpar pra ele E cortar um lado em três pedaços, o outro lado em dois pedaços Pra guardar, tem muito cliente que faz isso, tá? Compra inteiro, paga mais barato E com isso consegue ter salmão pro mês inteiro Aí eu tô mostrando o escamador, né? Que eu uso pra tirar a escama que fica muito mais rápido Com o escamador É, finalizando aqui a escamação pra vocês acompanharem Já pedi pra você chegar junto comigo aí É, no like, né? Pra que a gente possa... O YouTube possa recomendar o nosso vídeo aí, tá bom? É, o TikTok, o YouTube aí Tá recomendando o nosso vídeo Convidar você aí pra se inscrever no canal E também compartilhar esse vídeo, tá bom? Não sai assim, pelo menos fazer isso Compartilhar, deixar o seu like, tá? Tá ok? Vamos lá, vou fazer Depois que eu tiro todas as escamas Eu sempre gosto de mandar o peixe pros meus clientes Bem limpinho, galera Eu gosto mesmo, tá? Isso é coisa minha Eu gosto de deixar bem limpinho O cliente não reclama se tinha uma escama no peixe dele É, eu gosto de deixar bem limpinho Então depois que eu lavo ele todinho É, eu dou aquela conferida E agora eu vou tirar o filé, tá? Pode ver que sempre eu tô ali passando A faca pra ver se não ficou nenhuma escama É, eu tava filmando sozinho Então acabou perdendo um pouquinho aqui o comecinho do peixe, tá? Mas dá pra vocês verem o filézão lindo e maravilhoso aí Ó, se inscreve, deixa o seu like E compartilha E ativa o sininho pra você receber os meus novos vídeos Vou vir com um formato diferente aí Pra vocês acompanharem A maioria dos clientes também aqui faz isso, ó Pega o salmão inteiro E manda eu tirar as guelras Deixar ele bem limpinho, né? Porque na espinha sobra muita carne O que que eles fazem? Eles fazem o pirão pra eles comerem na casa deles, né? Então eu limpo, limpo a cabeça, limpo a guelra Tiro tudinho ali E mando no capricho para o cliente, ok? Olha aí Finalizando aqui Convidando você aí pra Me ajudar, tá bom, gente? Você que pode ajudar com o Valeu Demais aí Ajuda muito a gente A continuar postando esse tipo de conteúdo, tá bom? Essa feira aí foi uma feira de sexta-feira Que eu faço no Jardim São Manuel Aqui em Santos Fica bem às margens ali da rodovia Anchieta, tá gente? Se você quiser encontrar com a gente ali Aqui ó, depois que eu vou tirando aqui Eu retiro todas as rebabas O salmão, o cliente vai levar Só o filé Com a pele, no caso O pessoal gosta de deixar a pele Pra poder comer Assar Na hora que você assa A pele gruda No papel alumínio Mas a carne do salmão Fica livre, né? Tirando aqui as espinhas Finalizando já Esse lado do salmão Geralmente eu tiro todas as espinhas Também o salmão vai sem espinha nenhuma E o cliente Sempre volta a comprar comigo Porque vê que a gente capricha, né? Capricha e capricha muito Ó, tá em três pedaços agora Pra vocês verem aí, ó Né? Um pedaço grande ali Outro pedaço ali É isso aí Colocar aqui e reservar Tem o outro salmão Que a gente vai limpar ali do lado ali E também tem Mais alguns peixes que vão chegando, tá galera? Que fica nesse vídeo aí Fica até o final Porque eu ainda vou limpar tilápia Vou limpar camarão É... E mais alguns peixes que vão aparecer, tá? Fica aí Quiser... É... É... Compartilhar Já vai ajudar bastante a gente aí, tá bom? Antes que alguém pergunte Essa luva, ela não é uma luva É... Pra proteger do corte Eu uso mais pra o peixe não ficar escorregando Ela até protege um pouco de pequenos cortes, né? Mas ela não tem essa função, tá? Eu uso muito a luva Pra poder o peixe não escorregar mesmo E... A luva de aço A gente não usa muito Porque não... É... É meio ruimzinho trabalhar com o peixe Com ela, tá bom? Olha, finalizando Tirar aqui Essa membraninha branca Aqui Né... E deixa o salmão assim, ó Pro cliente gostar e voltar sempre, né? É como eu costumo dizer Fica tudo lindo e maravilhoso Só alegria Olha que pedaço lindo de salmão É ou não é? É lindo esse pedaço de salmão, né? Ó, cortei no meio Conforme o cliente pediu E agora nós vamos partir pra tilápia Tá gostando do vídeo? Deixa aquele like Chega junto Compartilha Aqui é outra feira Agora no sábado E eu fiz essa limpeza de tilápia O pessoal pergunta Por que que eu sumo, né? Esses últimos dias aí Eu tive meio... É... Com a garganta ruim, né? É... Muito ruim pra... Pra falar mesmo Eu não só trabalho na feira Eu também tenho compromissos na igreja Sou dirigente de uma congregação E por causa disso A gente fala muito Fala muito E aí acabei ficando sem voz Por uns dias aí Mas olha aí A tilápia Que coisa linda Tirando aqui a... É... As... Primeiro eu tiro as bavatanas A nadadeira do peixe, né? As nadadeiras Ó o escamador de novo em ação Limpando aí Tô acelerando o vídeo Pra poder dar tempo De vocês assistirem tudo, tá? A tilápia não é um peixe difícil de limpar Gente Se vocês quiserem que eu faça outro formato Mostrando detalhadamente como limpa o peixe Aí eu vou aguardar vocês fazerem um comentário aí, tá bom? É... Me ajuda aí É... Não valeu demais Manda aí qualquer valor A gente não tem muita... É... Tecnologia pra estar usando É tudo feito por mim mesmo, tá? Então... Por isso que às vezes tem alguns detalhes Na humildade do nosso dia a dia, tá gente? E olha só A abrir ali a... A... A barrigada dela Olha como tá linda, né gente? É... Quando a gente começa a ganhar um dinheirinho a mais Quem sabe a gente troca o celular Pega um celular melhor E assim por diante Aqui no canto você tá vendo Esse saquinho tem camarão rosa Que eu vou limpar E umas pescadinhas brancas ali É no dia a dia da feira Que a gente trabalha É no dia a dia da feira E você vai Vendo aí como é que é Ó, cortei o... O peixe Limpei todinho Agora Eu vou dar aquela lavadinha aqui na bancada Lembrando, pessoal Que eu trabalho em feira, tá gente? Então, feira A nossa água não é corrente, né? Eu trago os galões de água Tudo galão Higienizado, lógico Mas A água não é Que nem o pessoal Tô acostumado vendo Uma peixaria, né? É... Mas dá pra trabalhar Graças a Deus Eu não tenho reclamação Com meus clientes De reclamar que o peixe tá sujo Ou que É... Teve algum problema de saúde Porque a gente trabalha com qualidade Olha só essa qualidade Dessas postas, né? Muito obrigado por você tá É... Assistindo Você que chegou até aqui Lembrando pra você deixar o seu like aí no vídeo Por favor, galera O que me ajuda mesmo É você deixar o seu like Olha aí, ó Cortando mais um pouquinho as postas Lindo ou não é lindo, gente? Isso aqui você pode fazer frito ou no molho, né? Graças a Deus a gente vende bastante tilápia Bastante salmão Olha aí, ó Que top Né? E camarão Graças a Deus aí Todos os dias, né? Tirar a cabeça e a casca Aí os clientes falam o seguinte Eu quero que tire a cabeça e a casca Geralmente eu vou jogar a casca fora Mas aí alguns deles pedem pra levar a casca É... Só usam mesmo A limpeza, né? Eu limpo pra eles Aí eles levam a cabeça, a casca e a tripa Isso é camarão rosa Vou tirar a tripa Porque aí a casca Ela vai levar pra fazer Aquele molhinho, né? Pra dar aquele sabor O pessoal gosta Tem gente que tritura todinho Faz no... No... Uma farofa, né? Pra jogar no feijão Tem gente que faz de tudo Já ouvi cada coisa O pessoal faz Né? Só nunca vi ninguém comer a tripa, né? Não pode, né? É isso aí Beleza, galera? Muito obrigado Olha só Acabando aqui, ó Queria eu trabalhar tão rápido assim No... No peixe, né? Só o vídeo tá acelerado mesmo, tá? Ó, vou juntar as cascas aqui Que a cliente pediu pra separar pra ela E agora eu vou tirar a tripa do... Do camarão E aí vamos concluindo esse vídeo Porque pra não ficar muito longo Chegou até aqui Deixa o seu like Por favor Se inscreve aí Compartilha o vídeo, tá bom? Chama seus amigos Olha só como esse cara Trabalha com peixe Dá aquela focinha pra nós aí Que a gente tá precisando Chegar nos 100 mil seguidores Tá bom? 100 mil pessoas Que nos acompanham Pra ver se a gente consegue Fechar um contrato aí Bom Com alguma empresa, né? Pra poder patrocinar a gente Nas facas aí Obrigado galera Até aqui Você ficou E ó Finalizando o camarão Né? Como eu digo sempre Pessoal Tudo lindo e maravilhoso Tá? Muito obrigado Ó Finalizando Só o camarão Fazer um molhinho agora Tá bom? Fica aí no meu abraço Volte sempre Pra acompanhar mais vídeos Valeu Tchau Tchau